E agradecer os nossos eventos culturais desse fim. Novamente, nós faríamos o nosso São João. São João que nós é tratado. São João que vão ter todos os papéis que der a ter nada e a Organização Mundial de Saúde. Dizemos que vamos iniciar hoje as nossas lives de São João. E o que mais importante é que nós sabemos que o momento que não devia, que na escola, no Brasil, como um todo e no mundo, no momento de todo, no momento que todo mundo se salienta, mas nós sabemos que a nossa classe cultural, que os nossos cantores, que as nossas apresentações foram mais sacrificadas. Que não deve se apresentar, já se vai há um ano sem produção. Pessoas que viviam em estudar da música ou da cultura e que hoje ficam esperando que possam vir apoio dos órgãos federales, de estatal, com o meio do município. E o município vai só passar. Vai ter que alguém tomando uma decisão. E para este mês do ano passado, que foi o que foi feito, com a escolha, de todos aqueles que quiserem saber, escrever o nosso São João. Deste ano, vai ter que ter o início do ano. Mas sentamos e tomamos uma decisão. Eu e o Paulo. Vamos dizer que o Paulo viu. Vou chegar no São João. Devemos fazer império, gente. Todos aqui, todos, sem exceção, que sejam cantores, que sejam tubos, que sejam conjuntos, que sejam triunfos. Todas as bandas culturais que se inscreveram no município de Caxias, todos serão prevenciados. A prevenção municipal está preparada. Passamos o ano todo preparada e economizando, guardando recursos para que pudessem organizar e respeitar os nossos artistas culturais. Hoje eu vou ficar ali, ficar em exercício de tudo, que novamente estou aqui óbvio, dizendo que mais um lá, mais um compromisso nosso que está sendo cumprido. Nós vamos continuar com esse momento que é o Paulo. Juntos, unidos e em prol de ativo, em comum que a cidade de Caxias. Por respeito, para o povo, a determinação de nós, que vai recrutar esse envolvido. Colocando lá, olhando para o povo, buscando o canal, olhando o cérebro, buscando o canal, sentamos, discutimos, abrimos. E agora, na temporada de Caxias, nós temos de melhor. E isso mostra o quanto o nosso grupo dormiu. Isso mostra o quanto nós somos preocupados com a matéria de Caxias. A discussão de todos. E já já, já já, para o todo esse ensino, irmão. E eu quero publicar hoje aqui, Paulinho. Eu quero publicar aqui, para dar notícias para a cidade de Caxias. A partir de amanhã, 25 de junho, quinta-feira, o município de Caxias avança mais na etapa da imunização. Avança mais uma parte da imunização, na vacinação. E eu quero convidar todos os cachinhas para que a união, a partir das 8h da manhã, nos bolsos de vacinação, com o cartel, choque-seiro e CSI, nós vamos estudar a bolsa maior e vacinarmos toda a população geral a partir de 29 anos de dano. É um canto, 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 é um canto. E você vai fazer uma live aqui agora, espero que você está contando e todo mundo que importa, compreende a sua live, as pessoas que assistem. A partir de amanhã, é a única forma de vencermos, de vencer em cima, é vacinando. Como na China tem que cumprir todos os nossos velhos com a vida. É uma outra notícia que nós trazemos em São Luís. Estão sendo mais de 10 mil vacinas e, automaticamente, são vacinas o suficiente para vacinar o público acima de 20, óbvio, anos de dano. E com a unidade, a gente não está sabendo. Não tinha um canhão, um menino de São João. Hoje, 24 dias de um menino de São João, da virtude de São João, para o mercado, para dizer, além de valorizar a nossa capacidade, valorizar o tempo todo, fazer essa grande notícia. Eu digo, que Deus possa nos agradecer. Que junto a nossa função de necessidade, que junto a gente, que junto a gente, que com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. Que o nosso secretário, que não é o cara da sua mãe, O nosso secretário, com a gente, com muita louva vontade, com muita dificuldade, com muita dificuldade de estar conduzindo a parte da altura e valorizando a segunda época de Cachê. É assim como eu pertenço a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. O nosso secretário, com a gente, 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 Presidente da arte cultural de todo o nosso Nordeste, viu a São João e eu?